Olá meus amores, preparados para iniciarmos a jornada pela sua mente a partir deste momento? Eu sou Helene Ourives, terapeuta do inconsciente e treinadora mental e este é o Tecnicamente, a terapia do inconsciente, que começa a partir de agora. Bem-vindos! Que você saiba o que a vida quis de você com esta situação de não perdão, o que ela quis ensinar para você, o que ela quis que você se transformasse, olha que lindo e que belo que é isso, o que ela quis com que você se conscientizasse, porque se você não souber disso e não tomar uma ação em relação a isso, a vida vai te trazer mais à frente a mesma situação. É assim que acontece. Uma situação semelhante virá novamente para você, só que desta vez, se você não aprendeu nada, não transformou nada, não se conscientizou de nada, desta vez a vida vai lhe trazer uma situação semelhante, maior, pior, para que você realmente possa se transformar. Só que mais forte ainda do que a situação que você viveu anteriormente, é o que o universo nos traz. Portanto, é importante que você saiba, se conscientize de que a vida quer que você evolua. É importante que você se conscientize do que a vida quer de você nessa situação de não perdão. Agora, se você não sabe, não se conscientizou ainda, a vida, neste momento, você ainda não entende por que isso aconteceu, eu vou dar algumas dicas para que você consiga captar do seu eu superior o que quer que você aprenda, transforme ou se conscientize. Se coloque em uma posição confortável, você pode ficar sentado, você pode ficar em uma posição de yoga, você pode deitar, mas procure ficar sentado. O que seria uma posição de divã? Sentado com as mãos em cima do colo, se você, deitado com a cabeça, como você preferir. Feche os olhos e respire profundamente. Isso. Quando você inspira, você imagina que está inspirando uma névoa branca, luminosa e brilhante. Essa névoa, você inspira. E quando expira, você solta uma névoa cinzenta e escura, que representa os pensamentos que teimam em ficar na sua mente. Representam as tensões do seu corpo. Então, você inspira uma névoa branca, luminosa e brilhante. E você expira uma névoa cinzenta e escura. E quando você inspira, você está expirando e expulsando os pensamentos que teimam em ficar aí. Nós vamos começar a limpar esses pensamentos. Respire profundamente. E solte. Agora, a cada expiração, você percebe que a névoa escura começa a ficar mais clara. Inspira a névoa branca e expira a névoa escura cada vez mais clara, cada vez mais branca. Branca. Continue respirando. Inspira e expira. Agora você percebe que ela ficou branca. O que significa que as tensões e os pensamentos intrusos saíram. Foram expelidos. Agora, mais relaxado, vamos fazer uma visualização. Imagine à sua frente um pequeno palco. É um palco circular com uma cortina vermelha. Atrás dele e atrás dessa cortina está a pessoa que você precisa perdoar. Observe que no palco existem duas poltronas. Uma de frente para a outra. Você nota que do lado esquerdo do palco tem uma escadinha. Então você, você sobe ao palco através dessa escadinha. Você senta em uma das poltronas, se acomoda confortavelmente e agora você convida para entrar no palco aquela pessoa que você precisa perdoar. A pessoa sai de trás da cortina e se posiciona em sua frente. Você pede que ela se sente na poltrona que fica à sua frente e ela se senta. A pessoa está bem à sua frente. Aquela pessoa que você quer perdoar. Que você precisa perdoar. E está bem à sua frente. Você olha para ela, olha para o rosto dela. Você olha agora para os olhos dela. Bem dentro dos olhos dela. Olhando bem dentro dos olhos dela, você diz. Eu te perdoo. Porque eu sei que você apareceu na minha vida para o meu bem. Para o meu melhor. Para fazer de mim uma pessoa melhor. Agora você olha dentro dos olhos dela e diz. Fale o nome dela. Fale o nome dela. Olhe dentro dos olhos dela. Olhe dentro dos olhos dela. E diga. Eu te perdoo. 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 Porque você entrou na minha vida. Porque eu mesmo a atraí. Eu te perdoo. Porque você participou do ocorrido. Porque eu tinha que aprender alguma lição. Porque eu tinha que transmutar algo em mim. Na verdade, eu te perdoo. Porque você não fez mal a mim. Na verdade, você foi o meu professor. Que veio me ensinar. Eu te perdoo. Eu te perdoo. E eu te perdoo. Esse é o sinal. Esse é o sinal do coração batendo. O sinal onde você novamente é uma pessoa pelo nome. Olha nos olhos dessa pessoa. Bem no fundo dos olhos dela. Isso. Continue olhando pra ela. Eu te perdoo. Porque você não fez mal a mim. Na verdade, você foi o meu professor. Que veio me ensinar. Através de uma lição dura e difícil. Algo que eu tinha que aprender. Algo que eu tinha que me conscientizar. Então, você é meu professor. Na vida, nós não podemos ter só professores bonzinhos. Que passam a mão na nossa cabeça. Às vezes, quando somos alunos rebeldes e não queremos fazer a lição. Precisamos de um professor mais firme. Mais duro. Que nos segure com as rédeas curtas. E nos faz fazer a lição que temos que fazer. Continue olhando nos olhos dessa pessoa. Agora, bem no fundo dos olhos dela. Você vai ver que ela também faz parte de você. Porque no universo, somos todos um. Somos todos espíritos perfeitos e divinos. E esse espírito é a parte de Deus. Se todos somos Deus. Todos somos Deus em nós. Então, somos todos irmãos. Somos todos um. E essa foi a nossa prática de hoje. Eu sou Elayne Ourives e eu amo você. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto. Eu tenho mais duas sugestões incríveis pra você assistir. Que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você.